Olha se não é o jogo de troca de personagens, é muito difícil esse jogo. Dois jogadores vão improvisar uma cena com dois personagens sugeridos pela plateia, mas toda vez que tocar uma buzina, eles vão ter que trocar de personagem, certo? Você quebrou a buzina? Bom, então... Vai ter que ser um buzina. Toda vez que... Nossa, deixa eu fazer isso. Funciona mesmo? Então, toda vez que o Mionzinho assoprar essa engenhoca, troca de personagens, certo? Você vai cuidar disso daí? Vamos ver quem começa jogando. Elidio e Anderson podem pegar os personagens. Seu nome? Júlia. Júlia, fala por favor um personagem para mim. Um policial. Um policial, eu sou um policial. Você, amiga, diz um personagem para mim. ET. Um ET. Muito bem. Serei um extra-terrestre. Ótimo. Base 7, Mere 4? Foi aqui que caiu a nave. E aí? Ah! Ah! O que? Você tá com o aparelho no dente, só um minutinho. Troca de personagem. Obrigado. Calma, eu vim em paz. O que queres da gente? Diga. Eu quero saber. Troca. Com quantos paus se faz uma canoa? Ah, isso é fácil. Eu posso te mostrar? Venha por aqui. Troca. Está vendo? Não. Estou. Esse trompo caído. Se nós começarmos a cavalo... Troca. Se nós começarmos a cavalo, chegaremos muito tarde. Vamos de carro. A cavalo não vai dar certo. Por que não vamos com minha nave? Sua nave? Perfeito. Posso ir com você? Troca. Não. Troca. 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 Como não? Troca. Não. Troca. Então você vai levar bala, Etezinho. Troca. Etezinho. Troca. Oh! Ah-ha! Mua... Ah, isso é bom! Oi, estou!